Bora Brasil, bora família Tati Cagode, começando com a... Ah não, mano, Balotelli, será? Vamos dar um voto de confiança pro homem, né? Vai, que vai que ele brilha hoje. Ó, e agora a gente já tem um Hazard 96. Começamos bem, já deixa o seu like pra dar aquela força, tá? Tem muita gente que pergunta, Lucas, você não vai voltar com o Rumo ao Estrelar? Tá rolando. Então dá uma olhadinha no canal aí pra você não perder nada, beleza? A situação lá tá difícil, mas tá rolando. Difícil que eu diga que os gols não estão saindo. Mas tá rolando. Nungberg, vem pra cá. Beleza, a gente tem aqui dois mutantes, um 96 e outro 94. Os dois ali, Balotelli e o outro, cara, mais ou menos, né? Olha o Douglas Luiz, mano, fazendo gol olímpico direto lá na Inglaterra. Trouxe o jogador uruguaio que era do Arsenal, não é mais. E agora mais um mutante. Vamos empilhar mutante pra ver o que vai dar, tá? É isso, dia de empilhar mutante. Ó, tem até o Bremer, mas bota mutante. Vamos ver o que a gente consegue. Tô vendo que a Donniei tá generosa nos mutantes, mano. Tem mandado o Cristiano Ronaldo 99 e outros, né? Vamos ver o que rola. Por enquanto, o trozamento tá chorando. Mas a gente vai ver o que acontece aí mais pra frente. Pô, Yuri Bereschi aqui, velho. Vai ser ele, vai ser o homem. E na direita a gente tem aqui simplesmente o quadrado, cara. Nossa senhora. Tá Vanier, tem o cara do ar, tem o Tepier. Bota o quadrado. Mano, não tá linkando um jogador sequer. Não tem... Ah, esse aqui, cara. Bizarro, mano. Ó, vou botar esse goleiro aqui pra ganhar um pouquinho de trozamento. Se liga, tirando os dois zagueiros e o goleiro, ninguém linkou. Ninguém. Claro que se eu mexer aqui, acho que nem sei se dá pra fazer alguma coisa na real. Vamos pro banco de reserva e vamos ver o que vai dar nisso. Navas. Né? Não sei. Vai o melhor, vai. Não vou usar eles mesmo. Tá, Vanier é brabo, tem o Van Dijk. Já dá pra dar uma respirada com esse Van Dijk. O Tavenier seria bola pra caramba também. Mas deixa eu pegar o holandês voador aqui. Seria até pior pra entrosamento, eu sei. Mas a gente vai ver que vai aparecer ainda. Tem muita possibilidade. De tipo... Não é esses caras aqui que eu tô precisando não, mas o Traorei vem pra cá. Opa, 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 opa. Campeonato francês. Tem também o campeonato aqui italiano. Eu acho que o campeonato italiano é mais pra gente, hein. Deixa eu pegar o Tonale aqui, manos. Ó, a gente ganha um pouquinho de entrosamento aqui. Tá, deixa eu botar por enquanto aqui, ó. O jogador ali da Holanda. Jorginho, cara. Traz Jorginho, traz Jorginho. Se a gente botar ele aqui, ó. A gente ganha muito entrosamento. Aqui, ó. Mais oito pontinhos. Porque ele link aqui com o Tonale e com o Balotelli. Só por conta disso, tá. Então já deu um refugio ali no entrosamento. Agora, isso aqui que não pode acontecer. Vim jogadores pontas, que a gente não vai usar. Então eu vou pegar até o Roberto Firmino, que vai me ajudar também em alguma coisa aqui, ó. Mais dois pontinhos. Mas convenhamos que aquele Firmino é fraquíssimo. Opa, Benzema é bola, mas também não vai me ajudar muita coisa aqui, não. Talvez com o Hazard, né. Mas daí eu perco o Balotelli. Esse é o problema. Tem o Hernandes aqui. Olhando agora, ele não vai me ajudar muito, não. Stones, também não. Deixa eu pegar o Benzema. Ah, no fim a gente vai ganhar mais dois pontinhos. A gente vai remendando o time, cara. Vamos remendando, fazendo uma loucura aqui. Sem tamanho. Mount. 94. Para de vir esse cara, mano. Pelo amor de Deus. Não aguento mais esse cara aqui, mano. Verratti, velho. Verratti talvez ajude. Ou não. E tem aqui... Acho que esse cara vai ajudar mais, ó. O Reguilon. A gente vai ganhar um pouquinho de trozamento aqui, ó. Mais seis pontinhos. Pronto. Atau... Uh, Messi. Mas tem que ser o seu... Sua cartinha é 99 para você encaixar nessa tática. Não vou pegar o Messi, não. Vou pegar o Atau. Deixa eu trazer o Atau para cá. Ele não vai encaixar. Mas deixa ele aqui no banco. Aí a gente pega. E agora? Vela. Mano, ficou ruim o time. Falando a real, hein. Ficou ruimzaço. Vamos fazer o seguinte. Vou montar outro. Não me agradei. Bora, Bill. Bora aqui para a segunda tentativa. Ah, não. Não, não. Não me recuso. Eu me recuso. Eu me recuso. Não tem... Eu não vou pegar o Messi. 96 tendo a possibilidade de pegar 99 dele. 98 que eu até recusei. Mesma coisa para o Neymar. Veio o Neymar Totes. Esquece. Deixa ele aí. Deixa os caras brabo virem. Ah, tá de sacanagem. O Salah eu pego mesmo porque... Mano, é difícil aparecer o Salah Totes. Pelo menos para mim aqui é raro. O Gravenberg aqui é interessante. De novo, né. A gente vai fazendo um negócio sem entrosamento nenhum. Mas é isso. É a vida, família. É o que tem, né. Bora, Bill. E vamos para cima. 88 com o Verratti. Temos esse cara aqui. Parejo. 86. 88. Mano, Goretzka me daria mais entrosamento. Eu vou botar o Goretzka aqui. O Gravenberg já poderia estar no bairro de Munique, né. Ia ajudar a gente a besta ali em entrosamento. Agora a gente bota o Odegaard. Então aqui, ó. Temos já dois entrosamentos desse time. Abemos e entrosamento. É pouco, mas abemos. Uh, coisa linda. Esse carnavalho aqui é brabo. Beijando a taça do mundo que vai ser nosso esse ano. Melhor ainda. Opa, 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 opa. Lá, Croix. A gente dá aquela invertida aqui maravilhosa. E agora na direita temos Traoré. Não é de todo mal esse Traoré, não. Mas tem aparecido direto, né. Preferia outro aí, cara. Na esquerda. Pô, fechou. Temos um lado aqui meio que campeonato alemão, né. Completamente, na real. E no goleiro titular. Eu vou de Ederson. Eu vou de Ederson, tá. Vamos pegar o menino Ederson aqui. 91,78. Bem melhor. Tá muito melhor do que tava antes. E agora é torcer pra vir. Tipo, o Messi Tots. O Neymar Tots que apareceu antes também. Bandai que 93. Eu não tenho como recusar não, filho. Aí deixou eu me trabalhar também. Vamos botar aqui. Se eu fizer esse esquema aqui. Eu vou perder, mas calma. A gente ganha. É uma solução, tá. É uma solução. Dá pra fazer um lado lá até... Premier League se aparecer... Um lateral direito da Premier League. Não foi o caso. Já tem um lá do Campeonato Francês. Apareceu dois do Campeonato Francês. Vou até pegar o Stones. Mais um zagueiro. Opa, 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 opa. Manézinho. Talvez o Mané. Por que não, né. Ou o Kanté. O Manézinho é... Esse Mané é bom pra caramba. 96. Me ajudaria ali no lugar do Gravenberge. Talvez, né. E o Kanté iria pro lado do Odiger. E agora, mano. Vou pegar o Mané 96. Não vou recusar esse homem, não. Aí, boa. Aqui, esquece. Isso aqui é lixo do lixo. Pedro, Cristiano Ronaldo, Davi Silva. Tem um Visca. Pô, acho que eu vou de Davi Silva, hein. Todo respeito ao CR7. Vem que eu tô precisando de atacante. Não me liguei nisso, cara. Hum, é isso, Brasil. É isso. Deixa o Messi aqui. Tá. Eu preciso de um atacante. Eu recusei o Cristiano Ronaldo. E eu esqueci, mano. Que eu tava precisando de atacante. Que, bicho, interessante. Tem aqui esse lateral direito. Oh. Me ajuda também em entrosamento, hein. Pera aí. Ó. Ó. Dá pra fazer isso também. Dá pra fazer isso aqui também, hein. Agora eu preciso de um Cristiano Ronaldo de novo aí. Cara, quer ver que não vai vir atacante, mano. Já tô ficando pistola, mano. Eu não peguei o Cristiano Ronaldo. E não vai vir, cara. Cara, tem que vir. Tem que vir um atacante. Um atacante. Um atacante. Um atacante. Só um. Ah, não. Cara ruim, não. Pelo amor, mano. Por favor, por favor. Ai, me mandou. Uf. É isso. Mano, não vou nem pensar duas vezes. Deixa o homem jogar. E pra finalizar, temos o Isaac aqui, 82. Ah, não. Tem um goleiro que eu esqueci de pegar. Goleiro reserva. A gente tá bem de goleiro. Nossa senhora. Tudo bem. A gente dá uma elevadinha no nível do goleiro agora com esse Donnarumma aqui. Nossa, ficou bem melhor, hein. Caraca, foi 93 de classificação, mano. Troisamento da galera. Não tem ninguém abaixo de 5. Tá show de bola. É isso, né. O que eu posso fazer é começar assim e fazer uma mexida no meio campo aqui, ó. Botando o Gravenberg no lugar do Odegaard. Até o Messi numa dessa se eu quiser meter o louco, né. Mas por enquanto vamos assim pro time titular. Deixa eu ver o treinador também. Esse aqui não dá nada. Nada. Um pontinho. Esse aqui dá muitos pontos. Esse aqui, ó. O Frank. Então Frank, nosso coach. E agora temos aí o nosso draft com o Messi e Cristiano Ronaldo, tá. Messi e Cristiano. Juntamos o que temos de melhor no mundo do futebol. Não atualmente. Mas um dia os dois já foram muito acima do resto. Ok. Nosso adversário aí. Beleza. Eu vou fazer alteração de cara, mano. Não tem essa não. Já tiro o Odegaard e vem o Gravenberg aqui pra gente ter um meio campo mais forte. O Messi por enquanto vai estar observando ali. Depois a gente vai juntar ele com o Cristiano Ronaldo. Não tem jeito. E vamos lá, hein. Pegamos um cara brabo? Será, mano? Opa. Ah não. O Van Dijk saiu da bola, mano. O Odegaard salvou agora, hein. Uma boa jogada. Será que o CR7 pega? Nossa Senhora. O Cristiano Ronaldo tava... Mano. Ô, ô, ô. O que foi isso? O que foi isso? Levou uma caneta ali, mas também se perdeu todo o CR7. Olha o outro lado, sozinho, ó. Ah, não, mano. Donnarumma Totti, né. Totti, velho. Deixar uma bola dessa. Tudo bem que tava de cara, mas, mano, não foi ter tudo no canto assim. Começando tomando. Já seis minutos. Nossa. Ah, meu Deus. Boa, Salazinho. Boa, Salazinho. Ai, passei errado. Manézinho. Faz o gol. Vamos. Tudo igual. Tudo igual. Boa, Manézinho. Roubou bem. Passou bem. Ah, aí era só deixar a bola correr. A bola pegou no calcanhar do cara, mano. Boa jogada. Ó o Cris. Ah, defesaça, hein. Defesa monstra. Ai, olha lá. Eu correndo com o meu zagueiro e ele... Boa. Boa do Naruma. Agora saiu bem, pô. Boa jogada. Passei errado do Cris. Ah! Golaço dele, mano. Só deu o tapinha pra atirar. Tá vendo, ó? O homem é brabo. Respeita. Vai, Salah. Ficou pra trás comendo poeira. Boa. Ai, vai voltar pra ele. Não consegui selecionar o meu zagueiro. Vou tomar. É pra tomar. Nossa, que defesa. Mano, eu apertando todos os botões possíveis do FIFA aqui no controle pra selecionar o Canavarro e não dava, mano. Aí o Mané brincou, hein. Que isso. Boa jogada. Luzamento lá atrás. Reina. Não deu. Não deu. Lindo. Ai, quase. Boa bola. Bora, meu latero. Até rápido. Quem é esse cara aí, pô? Cancelo, né, mano? Chegou nervoso. Usamento. Ai, na trave. Vamos lá, hein. Primeiro tempo se for, a gente tá na frente, mas o placar aqui é apertado, mano. Chegou a hora de entrar o Messi, hein. Vou tirar o Salah mesmo. Vamos botar o Messi lá naquela ponta lá dele. E vamos juntar aqui o Messi e o Cristiano Ronaldo. E vamos lá, ó. Messizinho e CR7 juntos. Já que a gente não junta na vida real, a gente junta no jogo mesmo, né, mano? Já deu uma girada pra cima. Deixou perdido ali os caras, mano. Ah. Boa bola. Tá valendo. Nossa, não tá valendo, não. Boa jogada. Bora, meus laterais são rápidos, pelo menos. Ah, mas o passe também vou te contar, hein, meu filho. Agora vai voltar a marcar o Sanec e corre também muito. Mutante ainda. Boa, Carnaval. Ai, 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 mano. Boa. Ó o Reina. Tentou escapar. Será que a bola é nossa? O cara vai mexer no time. Opa, opa. Ai. Desiste, não. Vamos. Ele mexeu no time. E, mano, coitado. A alteração dele logo em segredo tomou o gol. Tipo, mexeu no time pra nada. Agora, hein. Carnavalho marcando o Sanec. Boa, não foi tão seco. Foi, mandou bem. Ai, a bola vai chegar nele ainda. Não, tem dois na marcação. Deixa o cara girar, pô. Mano. Tem marcação lá, hein. Eita, meu Deus do céu. Que medo. O goleiro bugar. Vai atrás do Messi. Ai, voltou no pezinho dele, mano. Aí me quebra, né, o jogo. Vai pra um lado, vai pro outro. É difícil marcar. Boa. Boa jogada. Ai. Foi falta, mano. Foi falta. Nosso time tá tomando a pressãozinha do time dele que a gente não consegue sair de trás. Preocupante. A gente tá marcando bem ao mesmo tempo. Ó o 6-7. Vai passar. Tá quase que a gente dribla. Boa jogada. Será que tá repetido? Ai. Foi o boreto. Escané carregando lento que dói. Ó o perigo. Ó o perigo. Ó o perigo. Finalzinho. Finalzinho de partida. Vamos lá. Tem marcação. Boa. Ah. Não. Boa. Ó o perigo, ó. Mano. Mano. Nossa senhora. Quantidade de bosta que eu fiz agora não tá no papel. Meu Deus. Vale de sobrar pra ele. Tira essa bola daqui, mano. Não consigo. Calma. Mano. A jogabilidade tá pesada, velho. Porque ele tá com a pressão ligada, eu acho. Estrelar, mano. Aí é falta demais, né? Uma boa bola do Cris. O Davi Silva não ganhou. Boa. Deu uma balançadinha. Opa. Caneta. Foi caneta. Foi caneta. Vem, né? Faz a fita. Boa. Mais um do Cris. Mais um do Cris. Pronto. Pronto. Pra ter o head-trick do homem. 4x1. Aí, juntamos Messi e Cristiano Ronaldo. E deu muito certo. Só faltou o gol do argentino. Vitória linda, mano. Vitória linda. Aí o homem saindo, ó. Três golzinhos. Aí, rapaziada. Tivemos que montar dois timezinhos pra achar essa dupla maravilhosa. Messi e CR7. Vamos ficar por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.